Seis, seis Então, mas o meu é ó Olha lá Não, mas espera aí Ah, daí é Aí tem que ser a vontade certa Isso aqui é o celular É Isso aqui é o celular É o celular É o celular É o celular Sim, ok Isso É É Vai Ok Ok Sim Sim É É É É É, mas Tem que dar uma cuidado Eu tinha o carregador aqui também do celular Atirei Porque Na verdade acabei, não sei onde eu pus o carregador E acaba sendo usando né Só não é emergente É Ali ó Em cima do ar Vem no ar Cível de casal né Impressionante Raro ver uma sozinha Com Muito Com Com Agora Eu vou Vem Vamos lá E Com